Seu celular mal tocou, você já disse oi, alô Pela velocidade que você atendeu, eu já tô aqui Com estômago gelado, coração disparado Saindo pela boca, quem não consegue mais filtrar O que quer falar? Você já teve a chance de me dizer na boa Não vai rolar comigo, procure outra pessoa Mas você não falou o que isso quer dizer Nosso beijo foi bom, né? Coração disparou, é? E a pergunta que não quer calar Quando é que a gente vai se namorar? Nossa vibe rolou, né? É, a gente combinou, é? E a pergunta que não quer calar Quando é que a gente vai se namorar? Seu celular mal tocou, você já disse oi, alô Pela velocidade que você atendeu, eu já tô aqui Com estômago gelado, coração disparado Saindo pela boca, quem não consegue mais filtrar O que quer falar? Você já teve a chance de me dizer na boa Não vai rolar comigo, procure outra pessoa Mas você não falou O que isso quer dizer, hein? Nosso beijo foi bom, né? Coração disparou, é? E a pergunta que não quer calar Quando é que a gente vai se namorar? Nossa vibe rolou, né? A gente combinou, é? E a pergunta que não quer calar Quando é que a gente vai? Nossa vibe rolou, é? A gente combinou E a pergunta que não quer calar Quando é que a gente vai se namorar? Namorar E a pergunta que não quer calar Quando é que a gente vai se namorar?